E aí galera, galera do bem? Mais um videozinho aqui do Rancho Freire. Agora são mais ou menos 18 horas, 18 horas, hora do lancha. O bebezinho já tá aqui, caminhou muito hoje, no pasto. Tá aqui descansando. Agora é hora do lancha. Aí joga aqui ó, tapizão verde. Elas comem com vontade. E o garanhão aqui ó, preparado, porque ele é muito safado. Não deixa as ovelhas em paz não. Então, olha aí. Isso é muito safado, sem vergonha. Não deixa as peitadinhas em paz não. Então, quem gostou aqui daquele lá, as 8 horas do aquele lanche. Essa pele gordinha. Aqui minha ovelha. Amanhã eu tiro leitezinho nela. O ube como tá cheio já. Já tá cheio. Essa aqui já tá fazendo cabeça de ovo. Raparia. Ó o vizinho de embaixo já tá cheio. Aqui fica no cheio. A minha buchudinha. E essa buchudinha. Tá bem. Essa aqui é a mãe. Esse rapazinho aqui ó. Esse garotinho aqui pequenininho ó. Tô botando pra cá. Pra galera ver. Aí. Mande esse rapaz. Faz as 8 horas o lanche. Já dei. Já dei aqui um pouquinho de milho, farelo de trigo misturado com sais minerais. Aqui ó, já comeram. aqui ó. Chega lambeiro aí ó. Cocho. Um pouquinho de soja. Um pouquinho pra não fazer mal. E agora o lanche. foi. Vão quem gostou daquele like. Capim verde. Coisa linda. Aqui ó. Bagazinho eu vou melhorando o rebanho. Pegando experiência. Então. Rancho Freire. Freire do Trompete. Quem gostou. Compartilha aqui esse vídeo. Dê aquele like. São animais dócil. E a natureza em primeiro lugar. Então o pessoal tá aí ó. Sempre alimentado. Vai pro pasto. Aí quando o sol está quente. Vou buscar. Boto na cesta debaixo no pé de ave. Com água limpa. Água natural. E poço. Então eles comem com muito gosto. Criar tem que cuidar. Não adianta você criar e não cuidar. É trabalho. Mas. Mas depois vem a recompensa. Que eles ficam bonitos. Gordinho ó. Eita que maravilha. Se quiser curtir aquele som de trompete. É só entrar no canal. Que tem aqui ó. Um somzinho maravilhoso. Trompete e saxofone. Então eu vou dar um close por último aqui no. No herdeirinho delas aqui ó. Cordeirinha nesse rapaz aqui ó. Tem uma manchinha branca branca. No pé esquerdo. Na perna esquerda. E na barriguinha. Isso aqui é meu mestiçozinho. de dobro com o santinês. Vai ser graúdo. Dezenove dias ele promete. Então. Fico com Deus. Deus abençoe a todos. E tá aí ó. Cabecinha preta. Só mastigando. Macio. É rapaz. É muito bonito aqui ó. Fui. Quem gostou compartilhe. Eu agradeço de coração. Freire do trompete. Rancho Freire.